Velocidade, grandes pegas. Se prepara que o desafio vai começar. Bom, chegou o grande dia, o momento tão esperado. Estamos aqui, apostos, para a primeira largada. Vamos ver quem vai levar a melhor. Mas é claro que antes, vamos conversar um pouquinho com os pilotos. Será que eles estão nervosos, ansiosos? Vem comigo, Marquinhos. Vamos lá. Bom, Dereck, muito nervoso. Como é que está aí, antes da largada? É, tranquilo. Fica esperando a luz acender, mas deu boa. Já deu o primeiro lugar e já é grande coisa. Leandro, qual que é a tua estratégia? O que tu está pensando aí para se dar bem na prova? Eu estou pensando em passar ele aí e ir na frente até o final. O coração do piloto nasce preparado já. É assim mesmo. Uau, gente. Coração de piloto. É piloto profissional? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas eu estou no caminho certo. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia. Estou no caminho certo. Só eu vencer ele, aí eu vejo os gorila na final e nós já estamos tudo 10. Certo, então. Boa sorte. Clayton, como é que fica o coração do piloto quando começa assim a luzinha lá para ligar o verde? A emoção vai disparando, né? Mas aqui é tudo entre amigos, né? O que vale é a brincadeira. Todo mundo nem sabe aproveitar o domingo mesmo. Mas tu pensou em alguma estratégia? Passar por cima deles. Isso aí, então, gente. Valeu. É isso. Vices viram, então, que os pilotos estão prontos, preparados. Agora é só ficar ligado na luz lá que a hora que o verde ligar, a gente se prepara aqui. Eu quero ver quem vai levar a melhor. Vamos lá? A primeira bateria foi marcada por uma disputa equilibrada. Não demorou muito para Leandro liderar a prova e se manter na primeira posição. Bom, Leandro, como é que foi, então, para estar conquistando o primeiro lugar nessa primeira bateria? Então, exatamente. Tudo uma questão de tática, né? Só que eu não tinha nenhuma. Aí, então, foi tudo uma questão de sorte, na verdade. Não vai ser pronto, que nem eu falei no começo. Não quero nem ser pronto para isso. Não adianta só ter sorte. Então, vamos ver agora, né? Realmente, como vai ser a final. Porque o Leandro já está classificado para a grande final. Agora vai ter que vencer lá, né, Leandro? Para provar isso que você falou, viu? Claro, com certeza. Isso aí nós vamos estar no final aqui lá no pódio ainda. Não importa. O primeiro, o segundo, o terceiro, mas nós vamos estar no pódio. Grandes pegas ficaram por conta da segunda bateria. Curvas perigosas, ultrapassagens. Rafael Aigner segurou firme o volante e conquistou o primeiro lugar. Foi uma prova tranquila? Como é que foi? Foi tranquila. Eu consegui, como larguei na frente, consegui me manter. E consegui chegar na frente. Agora vamos correr com os outros amigos aí na etapa final. Bom, mais um piloto aqui que está na grande final. O Vini, que sempre fica em último. Ó, gente, deu sorte para ele. Segundo lugar e está na grande final. Vini, como é que foi isso? Ah, foi uma corrida meio problemática no começo, mas depois na volta por cima, eles conseguiam passar as pegas, ficam em segundo. Vamos para a final agora, né? Ah, mas tu é um piloto assim que se diverte do kart, na verdade, né? Porque vi que você pular, vai mexer os braços. Esse é o tipo de piloto, então, arrozado. É isso aí. Eu tenho que ser arrojado assim, tem darizado para ganhar, né? Agora temos aí na final. Vamos de novo lá, vamos ser campeão agora. Sempre ficava em último, agora sou o primeirão, né? É, taura, né? Taura, né? Olha, dá para dançar a rocha no kart? Depois que parar, dá. Então tá, ó. Se o Vini subir no pódio, tá? É difícil, né? Não, mas se conseguir, dança a rocha para a gente. Vamos dançar, vamos dançar. Então tá, ó. Compromisso assumido. Vamos lá, Vini. Então tá, boa sorte. A última bateria foi até tranquila. Algumas batidinhas, mas tudo certo. Edo acelerou e o grandão aqui garantiu a vaga na final. Bom, vencedor da terceira bateria aqui comigo, o Edwin, então, que tá ofegante, cansado. Foi muito difícil? Foi difícil, foi. Foi complicado. Se mantemos na pista, segundo colocado, o alho estava complicado, mas deu tudo certo. Agora vamos para a final e vamos ver se conseguimos um troféuzinho para a galera. E antes da grande final, foi a vez das mulheres dominarem a pista. Fica nervosa? Como é que é? Fica, fica nervosa. Ah, é totalmente diferente, né? É que eu tava falando das gurias, sempre piloto de Fórmula 1. Então, beleza, só acelerar. Que prova, hein? Sem medo e pé pesado, viu? As meninas realmente encararam o desafio. Batidas, ultrapassagens, uma loucura. Até para cruzar a linha de chegada foi uma confusão. Mas quem garantiu o primeiro lugar foi a Mariane. É complicado porque todo mundo se bate, mas é show de bola. Tem que acelerar, gente. Eu tô suando aqui. Dá medo. Agora eu freiei e dei atrás delas. Mas é assim, é brincadeira, né? Os melhores das três baterias na pista. Velocidade máxima. Adrenalina. Coragem. Pé no acelerador. Mãos firmes no volante. Algumas pancadinhas. E logo a prova vai se definindo. Leandro lidera e não dá margem para os outros pilotos. Na segunda posição, Dereck também se mantém tranquilo. Já o terceiro lugar foi disputado. Nas últimas voltas, Vinitonini consegue ultrapassar e garante presença no pódio. Classificação final. Primeiro, Leandro. Segundo, Dereck. Terceiro, Vinitonini. Quarto, Edo. Quinto, Rafael Aigner. Sexto, Alisson. E sétimo, Robson. Festa no pódio para os vencedores. Deu certo. Deu certo, deu certo. Tem que ter estratégia. Eu não tinha nenhuma. Mas eu acelerei forte. Então é isso aí. Nossos colegas aqui, muito parabéns. Guilhizão. Qual foi a tua estratégia aí que deu certo? Ó, a gente arriscou que um deles ia errar, né? Então, pelo menos um falhou. Mas agradecer o convite aí do pessoal da La Igrejeta. E pedir para que todo mundo que queira acelerar, venha acelerar aqui dentro, galera. Lá fora, dá uma segurada. Isso aí. E o Vinitonini, então, né? Quase lá em último, largou e foi passando, passando e... Seram ojado, na verdade, né? Falando assim, a verdade, os piá aqui são mais ou menos, mais ou menos. Eu dei o azar daquela... O mongo muito pra frente, né? Coloca o banco atrás. Para, bobo. Daí, ó, coloquei o banco na frente, ali eu passei todo mundo, né? E como promessa é dívida, lembra o que o Vinitonini falou? Então tá, ó. Se o Vinitonini subir no pódio, tá? Difícil, né? Não, mas se conseguir, dança a rocha pra gente. Vamos dançar. Vamos dançar. Ah, então tá, ó. É hora, então, de pagar a dívida. Vinitonini aproveita e lança o Arrocha do Kart. Bacana, o que vale aqui é a alegria, a brincadeira, a animação. E isso tudo, eles dominam muito bem. Lá, a igrejita acelera mesmo e brinda vitória com amizade e a união. Do grid de largada ao pódio, eles dão show e mostram que, apesar da competição, o esporte pode, sim, se tornar uma grande festa. Tchau, tchau.